Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você, a sua casa, os seus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às 9. Abrindo a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Consagrando os dizimistas e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Nós vamos ficar 7 horas na presença de Deus em jejum e oração. E o resultado é sempre grandioso. Milagres, Deus define, Deus muda. É impossível você sair de um trabalho como esse sem uma transformação. Deus opera coisas muito fortes. Eu sempre vejo Deus mudando, Ele transforma. Sempre. Os testemunhos são muitos, as mudanças, Deus define. Não tem como ser diferente. Nós ficamos 7 horas em jejum e em oração, confinados no templo, orando e buscando. Invocando o nome do Senhor. E Deus gosta disso. Isso é muito bom. Olha o que diz aqui, em Ezequiel 37, e vamos ler do 1 ao 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó, soberano, só tu sabes? Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. A estes ossos secos farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Muito forte. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. Bom, a obra não estava completa, mas que avanço. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha, desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Começou como? O Senhor chamou, aqui, o profeta, Disse, Ezequiel, venha cá, olha aqui, ele mostrou, de um lado, de outro, o vale, de ossos secos. Veja isso aqui, às vezes Deus, faz a mesma coisa com a gente. Ele fala, você pode ouvir aquela voz, lá dentro. Olha para as circunstâncias aí agora, olha para isso. Você acredita que eu posso mudar isso aí? Você crê? Você crê que eu posso mudar? Crê? Você sabe que a resposta de muitos, É sempre negativa. Acabou, não tem jeito, passou de hora, Se perdeu. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Com a história do Lázaro. É uma história fantástica. O Senhor foi chamado, Quando ele ainda estava enfermo. E o Senhor ainda ficou dois dias. O Senhor esperou ele morrer. Chegou lá, era um morto de quatro dias. Já tinha sido sepultado. E para todo mundo, as irmãs, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Meu irmão não teria morrido. Ele disse, se você crê, Se creres, verás a glória de Deus. Deus não mudou. Às vezes Deus não quer curar, Deus quer ressuscitar, E eu gosto disso. Ele nos testa, Ele testa a nossa fé, Ele vai nos levando, nos levando. No limite. Agora acabou, morreu, está seco. E aí ele vem com poder, E ressuscita e muda tudo. Deus não mudou. Nós mudamos. Deus é o mesmo. As pessoas que mudaram. A maioria não crê no Deus que operou tanto no passado. Não crê que Ele opera hoje. Falam de Deus como uma coisa distante. Sabe? Correm atrás de um monte de coisas, Depois, como último recurso, Acho que agora eu devo buscar Deus. Deus está falando, Mas a palavra de Deus não tem crédito na vida de muita gente. Ela acredita em tudo que ela está vendo, Em tudo que estão falando. Ela não fica com Deus. Sim, eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Sabe aquele negócio de você parar e dizer assim, Não. Sabe? Cada um tem sua competência, isso, aquilo. Mas eu confio em Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou esperar por Deus. Eu dependo de Deus. Não dependo do fulano, do cicrano, disso, daquilo. Eu dependo de Deus. Eu confio na palavra do Senhor. Quantos que realmente tem tomado essa decisão e não? Eu confio em Deus. Foi exatamente aqui. Como aconteceu aqui. O Senhor chamou Ezequiel, mostrou de cá, mostrou de lá. Mostrou aquele vale imenso, cheio de ossos secos. Estava tudo seco. Sabe? Só ossos. Ossos. E perguntou. Esse vale pode? Esse vale pode reviver? Pode tornar a vida? Olha aqui. Filho do homem. Esses ossos poderão tornar a vida? Isso pode mudar? Eu creio que Deus está perguntando, por favor. Se você acredita que eu posso mudar sua situação? Esse casamento seco? Esse financeiro seco? Esses filhos que estão secos? Saúde seca? Está tudo seco? Tudo acabado? Você não vê esperança mais para os seus filhos? Para que estão tão perdidos? Seu casamento já era? Seu financeiro já era? Sua vida espiritual seca? Talvez a sua vida está com um vale de ossos secos. Você olha para cá, está seco. Você olha para lá, está seco. Porque aqui, olha. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos. Quando você olha para cá, desse lado está seco. Olha para cá, está seco. Para onde você olha, está seco. Enorme o número de ossos que estão aí na sua vida. Enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Talvez é enorme a quantidade de ossos e os ossos estão secos. Muito secos. Está tudo muito seco. Nada está frutificando, nada está rendendo. Você não consegue ver saída para nada. Parece que você já perdeu o filho para as drogas. Você já perdeu seu cônjuge também para os bichos ou para uma outra pessoa. Você já perdeu o que tinha. Você só está descendo. Está tudo seco. Aí ele mostrou para o Ezequiel e disse, pode viver. Você acredita que pode tornar a viver. Ele disse, tu sabes. Você tem coragem de dizer sim? Para Deus, Senhor. Se o Senhor disser que pode, eu creio. Mas talvez não é isso que você fala. Você fala, acabou, não tem mais jeito, está perdido, não vou nem lutar. Aí também aparece gente para só te dar mal, conselhos ruins. E essa tem que deixar mesmo. É porque não tem jeito mesmo. É assim mesmo. Se conforma. Aí lá vem. Ah, você não é o único. Ah, tem muitas pessoas passando por isso também. Isso, vamos nos escorar. Essa ideia de se escorar na desgraça alheia. Tem outros vivendo desgraças várias, sabe? Você não vai ser o primeiro a se separar. Não vai ser o primeiro a ter um filho nas drogas. Não vai ser o primeiro a falir. Não vai ser o primeiro. E as pessoas vão seguindo. Ah, então, acho que eu vou me conformar, porque eu não sou o primeiro, né? Tem muitas outras pessoas, muitos outros vivendo a mesma coisa. Ah, é normal, né? É assim mesmo. Não há muito o que fazer. Acho que não tem o que fazer. Mas Deus te ama tanto, que Ele está dizendo, não, não se apoia nisso, não. Vai, sai disso. Não tem que terminar assim. Esse vale não terminou assim. Não tem que terminar dessa maneira. Deus muda as coisas. E Ele preparou, com certeza, esse programa para dizer que Ele pode mudar essa situação. Esse vale de sequidão que está a sua vida. E Ele vai mudar. Ele vai. Talvez você está aí e diz, ah, mas eu já busquei ajuda em tudo, mas não parou para buscar em Deus verdadeiramente. Ah, eu já até fui numa igreja evangélica. Isso não significa nada. Você precisa assumir um compromisso sério com Deus, se relacionar com Deus. Entendeu? Parar de ir na igreja evangélica, sabe por quê? Você, ah, então eu gosto do louvor, me sintam bem. Você precisa se relacionar com Deus. Você não pode só viver em busca de um alívio, um conforto momentâneo. Você precisa de uma mudança. E mudanças acontecem quando a gente crê e se lança em Deus verdadeiramente. Exatamente isso. Talvez se... Quando começa... Alguém começa a falar com você, você sempre tem, então, não, eu já fiz, não, e tal. Desse jeito você não vai a lugar nenhum. Esse monte de desculpas e justificativas. Até porque eu vejo pessoas que dizem assim, ah, eu não aguento mais, estou até pensando em morte. Não faz muito tempo alguém disser assim para mim, ah, eu estou, sabe, estou até pensando em besteira. Por que você não pensa em buscar a Deus? É mais fácil se suicidar do que parar e buscar a Deus? Ei, de verdade, é mais fácil se suicidar para você? Se atirar da janela do apartamento, fazer qualquer coisa, dar um tiro na cabeça. É mais fácil do que você parar, se levantar, se trocar e dizer, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus. Não, eu acho que é mais fácil me atirar da janela do meu apartamento. Olha o que o diabo faz com a mente das pessoas. Ela é uma pessoa acreditar que é mais fácil ela arruinar com a vida dela, achando que termina ali. Que o sofrimento dela vai terminar. Só que o seu sofrimento não termina com a morte. Se você não estiver andando, se você não andar com Jesus, não buscar o Senhor. Se você não estiver no caminho certo que é Jesus, existe a eternidade. Mas existe o céu e o inferno. E a única maneira de você ir para um lugar glorioso, que é o céu, é você estar andando aqui com o Senhor. Então tirar a sua vida não vai te levar para um lugar melhor, mas para um lugar muito pior. Se você está achando que está ruim aqui, vai ficar pior. Muito pior. Talvez a sua vida está exatamente como estava esse vale de ossos secos aqui. Tudo seco. Mas aí ele mostrou, para cá, para cá, ok. Pode reviver? Tu sabes. Ele disse, então, profetiza. É isso que Deus quer que você faça. O mesmo que o Ezequiel fez. Ele disse para o Senhor, tu sabes. O que o Senhor me disser, eu fico com o que o Senhor me disser. O Senhor me disser, sim, sim. Eu vou fazer. Ele falou, então, profetiza. É o que Deus quer que você faça. Ele quer que você creia que Ele pode mudar isso aí. Ele quer que você se levante agora. E você comece a lutar. Lutar. E se você realmente quer uma mudança, se a sua vida está nesse estado terrível, difícil, impossível. Você não pode mais viver arrumando desculpas. Ah, eu não tenho tempo. Ah, você tem tempo para sofrer. Tempo para ver uma coisa piorar ainda mais na sua vida. Não, você não tem tempo a perder. Você já perdeu muito tempo. Já perdeu muita coisa na vida. Está na hora de você agora se levantar e começar a buscar Deus. E a declarar mudanças, a profetizar, como o profeta fez. E ele foi lá e começou a profetizar. Como ele disse, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a partir daquele momento, ele começou a ver a ação de Deus. E tudo que não existia. Ele viu tendões. Ele viu carne. Ele viu pele. Quer dizer, tudo que precisava acontecer, começou a acontecer de forma perfeita, completa. Tudo. E aí ele profetizou mais uma vez. Ele declarou. Ele buscou. E o Espírito entrou. E de repente, aquilo que era um vale de ossos secos, agora era um exército enorme. Havia se levantado um exército enorme. E Deus está dizendo exatamente isso. Hoje, tudo que está seco, uma destruição na sua vida, Deus pode levantar através da sua fé. Se você lutar, Deus pode levantar algo forte, algo grande. Deus pode mudar isso aí. Não fique aí esperando pelo fulano, pelo cicrano. Assuma a condição de coluna na sua casa. Se levanta e venha buscar pela sua família, pelos seus. E Deus vai restaurar tudo isso. O que hoje é um vale de ossos secos. Amanhã é um exército enorme. Amanhã a sua situação vai ser outra. Hoje você não tem condições de falar nada, ajudar, aconselhar ninguém. Hoje, hoje, amanhã, esse problema, vai ser a sua, essa dor, vai ser o seu testemunho, vai ser a sua mensagem. Amanhã você vai poder ajudar pessoas e dizer, ó, eu tive um problema, problema aqui, aqui, nessa área, nessa. E Deus mudou a minha vida e Deus pode mudar a sua também. Exatamente isso. Hoje a gente vive uma coisa, amanhã a gente está dizendo para outras pessoas, Deus mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Hoje você está num vale de ossos secos, amanhã você vai olhar para alguém que vai estar num vale de ossos secos, vai dizer, um dia a minha vida era um vale de ossos secos. Deus mudou. E Ele pode mudar a sua também. Se você se levantar e começar a buscar a Deus, Deus vai restaurar tudo isso aí. Tudo que para você hoje está perdido, Deus está dizendo que Ele vai restaurar. Essa é uma palavra estrondosa, é uma palavra de vitória para você. Tudo que está perdido hoje, Deus está dizendo que Ele vai mudar se você o buscar. Esse vale de sequidão. Esse vale onde só tem coisas mortas, secas, ossos secos, sequíssimos, vai se transformar na sua mensagem, no seu testemunho. Você vai ajudar outras pessoas amanhã. Você vai poder contar a sua história e dizer, eu estava com essa área destruída, essa destruída, aquela destruída, Deus mudou todas as áreas da minha vida. Eu sei o que eu estou dizendo. Hoje, você está ouvindo isso, parece distante, impossível, parece que você não tem forças, mas você tem que se levantar e começar a buscar. E Deus vai te fortalecer um dia, cada dia mais. Ele vai te fortalecendo e você vai ganhando mais poder e vai vencendo uma coisa, vencendo outra. De repente, na hora que você olhar, você vai ver tudo mudado. Esse ano tem tudo para você terminar vivendo uma história completamente diferente. Tudo que você acha hoje que não tem jeito, que é irreversível. Deus pode mudar esse ano. Ele pode mudar completamente. Isaac semeou numa terra seca, era uma terra seca. Você semeia sua fé numa terra seca e Deus faz frutificar. Ele semeou a semente da fé na terra seca e ele frutificou, enriqueceu naquele ano. Aquele foi o ano da vida dele. E Deus está dizendo que esse ano pode ser o ano da sua vida. É só você semear a semente da fé nessa terra seca e Deus vai te honrar. É impossível? Ele é o Deus do impossível, ele vai operar o impossível. Ele vai mudar. Ele está dizendo que ele vai mudar. Agora, você tem que se levantar. Você não precisa de mais uma religião. Você precisa de Deus. Você precisa se comprometer com Deus. Religião não muda a vida das pessoas. Você não precisa de mais uma situação que traga um conforto. Sabe? Um alívio. Você precisa de mudança. Você precisa de milagres. E para você viver isso, você tem que parar e buscar Deus de verdade. Se voltar para Deus verdadeiramente. Ei, não espera por ninguém. Não protele. Você não tem mais tempo a perder. Levante-se. Deus está dizendo isso. Se você parar para buscá-lo. Se você começar a buscar Deus. Se comprometer com Ele seriamente. Ele vai começar a operar na sua vida agora. A partir de agora, você vai começar a ver uma mudança. A maior mudança vai ser em você. E a partir do momento que Deus te fortalecer e mudar a sua vida. Porque é você que precisa de mudança primeiro. A maior mudança tem que acontecer na sua vida. Você acha que o maior problema da sua vida são as outras coisas. Não. O maior problema é você. Deus vai começar a agir na sua vida. E depois Ele vai começar a agir nas outras áreas. Na vida da família, no financeiro. Mas primeiro, você tem que vir decidido, decidida. A uma mudança na sua vida. E aí Deus vai começar a operar todas as outras mudanças. Deus vai te dar vitória. Deus vai operar um impossível na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já, para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos, são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e está buscando por ela. E o Senhor tem insistido com ela. E mais uma vez está falando algo forte com ela. Que ela se levante, que ela receba a força que ela precisa. Chega de desculpas, de desânimo, de preguiça, de argumentos, de justificativas. Chega de protelar, chega de dizer que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo, que não dá, que não é possível hoje. Que ela deixe tudo, é hora dela virar as costas para tudo e começar a buscar o Senhor com toda a força. E que ela receba esse poder sobre ela. E que ela não protele mais essa decisão, que ela não deixe para amanhã. Porque ela tem deixado, deixado, deixado e as coisas têm piorado, piorado, piorado. E se ela continuar deixando, vai piorar mais. Ela tem que colocar um ponto final nessa ação do mal. Buscando o Senhor verdadeiramente. Que tudo que tenha impedido amarrar a vida dela num lugar fracassado, saia. Ela seja livre. Receba a força. Ela se levante. Poder. Passe a te buscar. E eu tenho certeza que ela vai viver a sua glória. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam respondidos. Maravilhosamente abençoados. Sarados. Curados. Respondidos, meu Pai. Que todas as respostas venham. Responda essas orações. Para a honra e a glória do teu nome. Consagro tudo que foi colocado para receber a oração. E peço que o Senhor defina as situações. Que o impossível aconteça na vida dessa pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Dedicadas. Essas pessoas que têm plantado a boa semente. Essas pessoas que têm agido a fé. Ó Senhor, eu tenho praticado essas leis poderosas. Honra. Exalta. Coloca por cabeça, por cima. Que tempo para emprestar. Que jamais tome emprestado. Eu profetizo boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordando. Que volte para a vida dessa pessoa. Eu peço abundância para esses fiéis. E desperta mais semeadores. A gente sabe que quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar. No programa Mudança de Vida Hoje. É certo que ela vai ser abençoada. O Senhor dá semente para quem semeia. Por que o Senhor daria semente para uma pessoa que não semeia? O Senhor quer colocar mais nas mãos dela. Mas ela tem que começar a praticar a fé. E não dizer que não tem jeito. Porque foste fiel no pouco, no muito te coloca. Se ela quer ser colocada em uma situação muito maior. Em condições maiores e poderosas. Ela precisa começar a ser fiel. Onde ela está? No lugar em que ela está. Com pouco que ela tem. Levanta mais semeadores. Abençoa o teu povo. E onde esse programa estiver chegando. Ó meu Deus, que uma nova visão. Esteja chegando também. Nós chamamos muito. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descobrida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6. 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, 7, no Braz. É onde eu fico. É onde vou estar às 9. Celebrando a Santa Ceia do Senhor. E abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Pegue a sua família e venha. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Conte conosco. Do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Música E mudança de vida. E mudança de vida. E mudança de vida. E mudança de vida. Tchau, tchau.